Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela. Eu sou o Gabriel. E hoje a gente tá indo pra onde? Miami. Miami! A gente decidiu do nada. Foi ontem, antes de ontem à noite. Antes de ontem à noite. A gente pensou, ah, a gente tem um tempo livre e tal. Por que a gente vai pra Miami? Tamo indo. Simples assim. Tamo indo, simples assim. Road trip. Road trip, nossa primeira. Três horas e pouco lá pra Miami. É, na verdade a gente vai pegar o caminho de quatro horas, que é um caminho sem pedágios. A gente vai revezando quem que vai dirigir. E ó, tá de noite ainda. Ah, tá começando a clarear, na verdade. Era pra gente ter saído mais cedo, e agora são seis e cinquenta. Quase sete horas da manhã. Porque a gente quis dormir um pouquinho mais. Mas enfim, vamos lá. É, não sei como é que vai ser, não sei nem o que esperar. Mas vem passar esse dia com a gente. Excited? Yeah, vamos fazer. Isabela está conduzindo agora, porque ela geralmente acorda com um pouco mais energia do que eu faço. E sim, vamos lá. Ah, fica difícil, né? Só dois carros na pista. Os dois, um do lado e o outro. Os dois, eles estão batendo papo, eu acho. Ih, eu acho que eu nem trouxe uma coisa escura, mano. Ou você pegou pra mim, não, né? Não, não. Se eu já usou. É, mas pra foto e tal, né? Nossa, a blogueira. Não, mas às vezes ajuda. Já se passaram três horas dirigindo, eu vim dirigindo até aqui. Gabriel deu até uma cochilada e a gente está em West Palm Beach. Estamos abastecendo o carro, paramos aqui no posto. Sim, consegui dirigir três horas sem parar pra fazer xixi, sem parar pra nada. Então agora a gente parou aqui no posto, vamos no banheiro, abastecer o carro e continuar a viagem. Falta uma hora ainda pra chegar. Mas estamos perto, estamos perto. Fui lá no banheiro, troquei de roupa e olha só, compramos um hot dog. Ele foi 1,81 e aí a gente ganhou o segundo, ganhou, entre aspas, por um dólar. E o Gabriel comprou, mostra o tamanho da sua coca, Gabriel. Olha isso aqui. Põe perto da sua cara pra ter referência. 44oz, 44 ounces. 44 ounces, não sei quanto que é isso em litros ou ml, mas... Um dólar. Deve ser tipo meio litro de coca por um dólar. E aí o segundo hot dog que está ali. Eu podia pegar o copo maior, podia pegar o copo assim. Tinha outro copo? Tinha o maior que esse, 52. Então eu falei, não, calma, calma aí, né? Então o nosso lanche no Tatal deu 3 dólares. Ótimo. Eu não quero não. Tá irritado. Não, é só falar, tipo, tá irritado? Tô. Por quê? Eu derrubo aí tudo. Ele derrubou o pão e a salsicha bem aqui no meio. A gente está agora a 30 minutos de Miami. Estou me maquiando aqui, né, pra tirar umas fotinhas lá. O Gabriel está aqui dirigindo. Estamos chegando. Nossa primeira parada é Little Havana. Eu não lembro o que tem lá. O que tem lá, Gabriel? É um bairro cubano. Ah, é um bairro cubano. Não sei se a gente tem que comprar em algum lugar. Olha aquele negócio ali. É tipo um sorvetão. É massa, né? Pois é. A gente chegou aqui em Little Havana, mas, tipo, não tem muito o que fazer. A gente está olhando aqui de dentro do carro mesmo. Os prédios tem, tipo, uma arquitetura legal, mas só isso. Aqui, em todo lugar que você vai parar, você tem que pagar o estacionamento. Tipo, você não pode simplesmente parar na rua. Eu imagino que seja porque é uma cidade turística. Então, a gente está evitando parar, até porque a gente não trouxe moeda. Parabéns, Gabriel. Você não trouxe moeda. Você também não. Não, eu também não. Mas aí a gente vai passear aqui. Olha o tamanho daquela aranha. Aranha? Onde? Lá ali no... Ah, que doido. Ball and Chain. Que horror. A gente chegou em Miami. Agora a gente vai no lugar que se chama Wynwood Wall Street Arts. Que é um lugar onde tem artes desenhadas nas paredes. O Gabriel quer tirar uma foto lá. Ele tem os negócios de rapper. E ele acha que vai ter a arte lá, né? A gente espera. Não, tem, ué. Não, porque vai ver a era de outra época. Ah, acho que não. Não sei, enfim. Mas aqui, uma curiosidade. Não tem lugar para você parar o seu carro. Todos os lugares são pagos. Se você para o seu carro na rua, é pago. Enfim, a gente pagou 1,50 para ficar estacionado por uma hora. E agora vamos lá. Vamos ver o que tem lá. Ah, que da hora. Olha esse lugar aqui. Wynwood Walls. E olha, já começamos a ver artes por aqui. Mas você não pode ir lá perto tirar foto? Eu não sei, tem que ir de longe. Uou, nossa que da hora, velho. Queria tirar uma foto aí. Você me fala, ah, aquele lema. Eu já vi foto naquele ali, na frente daquele. Só que de mulher normalmente, né? Não sei se você vai querer. E aí, eu já vi. A gente parou o carro aqui, ó, bem na rua mesmo, parte da calçada, e ali tem um post falando que você pode pagar pelo telefone. A gente só baixou o aplicativo, colocou os dados do cartão, a placa do carro e o número de referência da rua. E aí é isso, pagamos e ainda temos 11 minutos de estacionamento. Massa, né? Pois é, a gente tava preocupado. Porque a gente achou que era daqueles clássicos de colocar moedinha, sabe? É, a gente não trouxe moeda nenhuma. A gente não trouxe moeda, a gente esqueceu de pegar e a gente tava desesperado. Mas deu certo, dá pra pagar pelo cartão. E tem umas maquininhas aqui que você também paga pelo cartão. Não é mais só moedinha igual era antigamente. Olha só, a cor daquela nuvem tá começando a chover, bem na hora que a gente decidiu ir para Miami Beach. Que é o lugar onde tem as praias mais legais e lugares pra andar a céu aberto. Tamo ferrado, Gabriel. Eita. Meu Deus. Olha o tanto de cruzeiro ali no porto. Ah não, Gabriel, me leva pra mais um. Eu quero. Olha tudo da Carnival ali. Não, eu tenho mais um pedro pra você. Eu nunca trouxe pra casa pra gente conhecer Miami. Pra quê? Eu trouxe pra gente ir. Ir pro cruzeiro? Pra conhecer Miami Beach também. Ah, tá. O cruzeiro acaba pra próxima vez. Estamos atravessando essa ponte aqui para ir para a parte da riqueza, também chamado de Miami Beach. Uou. A partir daqui você já fica rico, já. Estamos em Miami Beach. Riquíssimos, chiquérrimos. Tanto que a gente trocou de roupa no carro, porque a gente não tem hotel. Como a gente vai ficar só um dia aqui. Um dia, né? Algumas horas. A gente foi pra Miami, foi na galeria de arte. E agora a gente trocou de roupa no carro, gente. Olha que chique. E estamos aqui passeando na principal avenida, que é a Ocean Drive. E aqui tem hotéis de um lado, hotéis, restaurantes, lojas. E aí do outro lado já é praia. Bem ali, ó. Daquele ladinho. É por você estar ventando pra caramba também. É, a gente estacionou o carro ali na ruinha, ali perto. Aqui é diferente, aqui é 4 dólares a hora. Então a gente pagou duas horas pelo aplicativo mesmo e deu 8 dólares. Boa. Mas vamos dar uma andada aqui, conhecer um pouquinho e depois ir pra praia. Vamos decorar um pouco da cidade. Vamos decorar um pouco da cidade. Vamos decorar um pouco da cidade. Beleza. Comemos um pouco. Tá ventando muito e tá quase fazendo um friozinho. E olha a nuvem. Tá bem, bem, bem nublado. Mas a gente vai entrar ainda sim Porque a gente não veio pra Miami Beach pra não entrar na praia, não é mesmo? Olha aqui, o mar tá aqui atrás Ai, a roupa toda voando O mar tá aqui atrás E agora vamos lá Essa é a conta mais bonita que eu achei Olha gente, aquilo ali é a cadinha do salva-vidas Olha que bonitinho que é E aquelas bandeirinhas, cada uma significa uma coisa Tem lá os significados da parte de trás Ah, o cara tá indo embora do nosso carro Ah, meu Deus do céu Conversível vermelho Que bosta, velho Essa é a reação do céu, bosta em seu carro E aí, Gabriel, o que você achou da praia? Topíssima, muito bom Topíssima, eu achei o mar muito violento Você não consegue ficar parado um minuto Sem se preocupar se você vai ser derrubado, afogado Mas saudades de praia, saudades de mar Dá pra matar a saudade, né? Foi bom demais Foi muito legal E aí a gente saiu Eu me limpei o máximo possível no banheiro Tipo assim, passei água com sabão nos meus braços Na minha cara Mas como a gente não tem hotel Ai, amor Você aí, tipo, fazendo loucura Mas como a gente não tem hotel É isso que teve por enquanto E agora a gente tá aqui sequinho já Indo pra casa O Google Maps tá falando que a gente vai chegar em casa Mais de 10 horas Porque já são 6 E aí a gente vai parar ali pra comer alguma coisa Ou provavelmente um Endes E depois seguir pra Orlando Então é isso, gente Esse foi o nosso dia em Miami E em Miami Beach São duas cidades diferentes, pra quem não sabe Miami, a gente não gostou tanto assim Porque é uma cidade, realmente É uma cidade, não é pra turista Então, tipo assim As pessoas vivem lá E não tem muito trânsito E sei lá, não tem muita coisa pra você ver Porque é uma cidade, sabe? Então, a não ser que você vá num restaurante Vá em algum museu, alguma coisa assim E na rua mesmo não tem muita coisa pra você ver Mas em Miami Beach é mais legal É mais esse climinha de férias Tem essa pegada de praia Litorânea, assim Litorânea, que a gente gosta mais Que a gente acha mais legal E gostamos muito Pena que a gente não pode ficar mais tempo aqui No total até agora a gente gastou 41 dólares Essa viagem Que foi 16 dólares de estacionamento Tanto em Miami quanto aqui, né? Porque aqui é mais caro Cobra 4 dólares a hora A gente gastou 4 dólares aquela hora Que a gente parou no posto Pra comer E gastamos 21 dólares de gasolina Pra terminar de encher o tanque Agora o tanque tá cheio Opa Agora o tanque tá cheio Dá pra chegar em Orlando Mas lá a gente vai ter que abastecer de novo Então vai ser mais uns 20 dólares No total 60 dólares pra sair de Orlando Vim pra Miami Passar o dia Passear Comer Então tá ótimo Economizamos muito E se fosse pagar o hotel Ia ser mais uns 100 e poucos dólares Porque a gente tem taxa Ah, uma coisa Quando vocês forem vir pra Miami Toma cuidado Porque além do preço do hotel Eles cobram uma taxa de resort De mais ou menos 20 dólares por dia Mais o estacionamento do carro Se você tiver alugado o carro Mais taxa do estado Que é acho que 14% Então tomem cuidado E fiquem ligados nisso E é isso então, gente Muito obrigada por ter assistido o vídeo E tchau Até o próximo vídeo Tchau, Gabriel Tchau Se inscrevam no canal Se inscrevam no like Senão eu vou ficar com o rap de você Tchau, gente